um dos compositores que eu levava na bagagem e felizmente nesse ano a gente conseguiu fazer essa primeira gravação mundial das obras dele vou falar mais sobre isso mais a frente tem um site também, obraenrique.com, se quiser saber mais, tem vídeos eu tenho um canal no Youtube também, com muita música que eu posto regularmente estamos nas redes sociais também, então pode acompanhar o nosso trabalho lá mas o jeito até mais fácil de você obter as informações, os links, é no meu site mesmo obraenrique.com Pode pedir para eu entrar Com licença Por favor Seu currículo é impressionante Você fala inglês fluente, né? A gente pode fazer essa entrevista em inglês? É claro What do you hope to achieve working with us? What are your career goals? Saia do inglês intermediário Alcance as grandes conquistas Faça Thomas Adult Bom dia, guardia fantástica Estou pronta para a próxima aventura Quer dizer, quase Deixa eu ver Uma desenhista Uma astronauta Professora de futebol Uma doutora do coração Ou todas em uma só Por que escolher uma história Se eu posso viver todas? Aqui, meu futuro É do tamanho da minha imaginação One School É educação infantil Dos dois aos cinco anos A casa Thomas Jefferson Fiel ao cumprimento do seu estatuto E compromisso com a comunidade de Brasília Apresenta mais um recital Da série Sextas Musicais Patrocínio, realização e produção Casa Thomas Jefferson Um bom espetáculo a todos Casa Thomas Jefferson Educação e cultura desde 1963 10, 9, 2, 3, 2, 1 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Obrigado. Boa noite. É um prazer estar aqui na Casa Toma Jefferson. Primeira vez que eu faço um recital solo aqui. Venho muitas vezes aqui na plateia. Já toquei algumas poucas em alguns grupos, mas tocando recital solo é a primeira vez. E viemos lançar nossa primeira gravação mundial das obras para violão de Guerra Peixe. Eu vou tocar também outros compositores. Essa noite vai ter também Vila Lobos, vai ter também Dilermão do Reis. Mas o foco vai ser Guerra Peixe. Aí, como é um compositor ainda pouco conhecido, eu queria aproveitar para falar um pouco sobre Guerra Peixe. A primeira música que eu toquei é a Suíte, para violão. Vou falar um pouquinho sobre ela daqui a pouquinho. Contextualizando um pouco a música do Guerra Peixe. Então, a gente precisa lembrar que a música brasileira vem de uma origem da corte portuguesa, que é uma corte muito musical. A gente encontra reis portugueses desde o século IX, entre alguns dos compositores ativos mais importantes da sua época, até o Dom Pedro I, que compôs, na época, o hino nacional. Hoje em dia é só o hino da independência. Essa família, especialmente essa família portuguesa, que virou os nossos primeiros imperadores, ela é de um ramo francês, muito influenciada pela cultura francesa, e no caso da música, com um apreço muito grande pela ópera. Então, nos primeiros anos do século XX, a música que se fazia no Brasil tinha forte influência francesa e italiana, como a gente percebe em Villa-Lobos, um compositor muito influenciado pela música francesa. Só que aí, em 1937, veio para o Brasil o Hans-Joachim Korreuter, que trouxe as técnicas de composição da vanguarda alemã, o expressionismo alemão, a segunda escola de Viena, do decafonismo, o serialismo, especialmente. Então, foi uma novidade, os compositores jovens, em especial, tiveram interesse em conhecer um pouco mais sobre como escrever, nessa outra forma que ninguém fazia antes no Brasil. E o Guerra Peixe vai ser um dos compositores que vai se juntar a esse movimento, liderado pelo Korreuter, chamado Movimento Música Viva, que queria desenvolver no Brasil também essa técnica de composição. Ainda sobre isso, mais à frente, o Guerra Peixe vai romper com esse movimento. Outra coisa também importante para contextualizar a música do Guerra Peixe é também um pouco do nosso país. A geografia do nosso país impactou a nossa cultura. Então, no próximo slide, vocês vão poder perceber que o território brasileiro tem, basicamente, só três regiões de planície. A floresta amazônica, por isso que, inclusive, tem muitos rios, por isso que alaga. O Pantanal, os Pampas, também, por isso que tem muitos rios, por isso que alaga, o que é mais baixo e plano. E uma faixa bem estreitinha ali, na beira do Atlântico. A maior parte do nosso território é Planalto. Os portugueses não quiseram subir as montanhas. Eles quiseram ficar só na planície, ao longo da costa. E eles estavam tão pouco interessados em cruzar essas montanhas, que eles chamavam tudo o que existia, para além dessa longa cadeia de montanhas, ao longo da costa do Atlântico, de desertão ou sertão. E, por conta disso, por causa desse desinteresse dos portugueses em irem para além dessas montanhas, esse era o lugar ideal para você ir se você queria estar livre da influência da coroa portuguesa. E você podia querer estar livre da coroa portuguesa por vários motivos. Por você ser um escravo fugido, por você ser um traficante de escravos, como eram a maioria dos paulistas, se você queria garimpar ouro, ou se você simplesmente queria, na época, o equivalente a abrir o seu próprio negócio, era ter uma fazenda, só que não se comprava terra, o rei dava terra. Então, você ia num lugar onde ninguém do rei ia te encher o saco, se armava, tomava aquele território como o seu, e com as armas se defendia de quem ousasse dizer o contrário. Então, o sertão acabou tendo uma vida muito distinta do litoral. E isso vai influenciar na cultura. Mas, infelizmente, na nossa música erudita brasileira, mesmo entre os compositores nacionalistas, eles fazem música do litoral, especialmente do Rio de Janeiro. Inclusive, os compositores que não nasceram no Rio de Janeiro. O Guerra Peixê é o contrário disso. Quando ele vai se dedicar a fazer música nacionalista, ele vai olhar para a música do sertão, em especial de Pernambuco, apesar de ele ter nascido no Rio. Por isso que a música do Guerra Peixe soa diferente de tudo que a gente costuma ouvir como música nacionalista brasileira. Eu vou continuar agora com a grande obra-prima do Guerra Peixe, que é a sua sonata para violão. Ela é em três movimentos. Vocês vão conseguir identificar ao longo da obra algumas citações a ritmos, melodias e sonoridades típicas do sertão. O primeiro movimento é um alegro, o segundo é um largueto, mais lento, e o terceiro um vivatíssimo. O segundo é um largueto, mais lento, e o terceiro um vivatíssimo. E o terceiro um vivatíssimo. E o terceiro um vivatíssimo. Tchau, tchau 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 Depois dessa hidratar um pouquinho Bem, continuando a falar sobre Guerra Peixe Guerra Peixe, ele foi a primeira pessoa a se formar como compositor no primeiro curso de composição no país Isso aconteceu na década de 40 Logo depois que ele se formou, então ele atuou muito intensamente junto naquele grupo do Corroita Mas aí em 48 ele já começa a ter uma certa crise com o serialismo no final da década de 40 Em 46 ele começa a querer misturar o nacionalismo com o nacionalismo A suíte para violão, a primeira música que eu toquei essa noite É a segunda música que ele compôs tentando misturar o serialismo com o nacionalismo A primeira foi um trio para violino, violoncelo e piano Então o violão ele entra na vida do Guerra Peixe Nessa trajetória na qual ele quer ir caminhando em direção ao nacionalismo Em 48 ele muda para Recife, fica lá, estuda bastante a música do Recife Publica um livro sobre o maracatu E aí isso muda totalmente a visão dele de música Tanto que mais à frente, quando o Ariano Suassuna vai fazer o movimento armorial O Ariano Suassuna assume a pró-reitoria de extensão em cultura na UFPE em 1970 E aí ele começa a estimular um movimento que visa fazer uma arte erudita, nordestina Despida o máximo possível de influência europeia E o Ariano Suassuna, dramaturgo, todo mundo conhece do Alto da Compadecida, entre outras peças Ele não tinha muita noção de como deveria soar o movimento armorial na música E o Guerra Peixe vai ser um dos exemplos inspiradores de como deveria soar a música armorial Então a forma como o Guerra Peixe compunha nos anos 50, 60 Já vai ser armorial antes mesmo do movimento armorial Entre as músicas que vão ser exemplo de como deveria soar a música armorial Tem uma música para violão, o Prelúdio 5 Eu vou tocar para vocês agora o Prelúdio 4, antes, e o Prelúdio 5 Ele publicou uma série de cinco prelúdios Cada prelúdio tem um subtítulo O subtítulo do Prelúdio 4 é Canto do Mar E o subtítulo do Prelúdio 5 é Ponteado Nordestino O subtítulo do Prelúdio 5 é Ponteado Nordestino O subtítulo do Prelúdio 5 é Ponteado Nordestino Amém. 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 Continuando a apresentar um pouco Guerra Peixe, agora já dá para a gente fazer um panorama um pouquinho mais breve da sua música para violão. Então, vocês já ouviram a Suíte, já falei da Suíte, a Sonata, eu acho que é a grande obra-prima do repertório do violão que as pessoas ainda não conhecem. A maior parte da música do Guerra Peixe, ele é para iniciantes, não é exatamente o caso dos prelúdios, os prelúdios vêm uma outra origem, ele fez uma trilha sonora para um filme e aí ele usou as ideias dessa trilha sonora, depois ele desenvolveu e transformou nos cinco prelúdios. Mas, as Dez Lúdicas, o Caderno de Marisa, as Breves, são músicas com caráter mais didático, em especial as Breves e o Caderno de Marisa. Eu vejo que tem vários violonistas aqui na plateia, isso é muito bom. Eu vou até tocar agora a próxima música do Caderno de Marisa. Queria convidar, então, especialmente os violonistas a irem lá no meu site, o alvorehenrique.com.br, que tem mais informações das músicas, o link para as partituras. Algumas estão disponíveis gratuitas, as outras estão à venda, mas é um preço super acessível. Enfim, voltemos ao Caderno de Marisa. São músicas que ele compôs para uma namorada que ele teve à época, Marisa Figueiredo. Quatro músicas curtas, vou tocar a segunda delas, chama Violão a Bordo, para mostrar o quanto, mesmo músicas simples, podem ser belas. Quatro músicas curtas, vou tocar a segunda delas, chama Violão a Bordo. Quatro músicas curtas, vou tocar a segunda delas, chama Violão a Bordo. Quatro músicas curtas, vou tocar a segunda delas, chama Violão a Bordo. Então, continuando ainda sobre essas peças com caráter mais didático, as mais simples ainda são as breves. Vou tocar, cada uma das seis breves é um conjuntinho de três pequenas peças juntas, numa suíte. Algumas lidam com assuntos bem ordinários da técnica do violão, do aprendizado do violão, mas quando você faz com uma cara de composição, de música, tem um outro caráter. A breve, os dois que eu vou tocar, os três movimentos são ligaduras, harmônicos naturais e arpejando. Ligaduras é um recurso da técnica do violão no qual você toca uma nota na mão esquerda. E é diferente, quando a segunda nota é mais aguda, a gente meio que marreta a segunda nota. Por exemplo, essa segunda foi a ligadura. E quando a segunda nota é mais grave, a gente belisca a corda com a mão esquerda. Aqui foi a ligadura, a segunda nota. Aí o segundo movimento, harmônicos naturais, é esse efeito no qual a gente, em alguns pontos específicos da corda, a gente só encosta o dedo na corda, sem apertar, sai um timbre diferente. Ele usa esse recurso. E o terceiro, arpejando, bem arpejo, acho que todo mundo aqui em algum momento teve contato com o violão. Então todo mundo aqui, de alguma maneira, sabe a noção de acorde, que é muitas notas ao mesmo tempo no violão, tipo isso aqui. Arpejar é simplesmente, ao invés de fazer todas as nossas juntas, fazer a mesma coisa, só que uma nota de cada vez, tipo isso aqui. Pronto, isso é arpejado, só isso. Então, breves dois, ligaduras, harmônicos naturais e arpejando. Então, breves dois, ligaduras, harmônicos naturais e arpejando. Então, breves dois, ligaduras, harmônicos naturais e arpejando. Amém. Amém. Obrigado. Então, vê que são obras claramente com caráter mais didático, mas bonitas, interessantes. Vou encerrar essa parte de Guerra Peixe, mais à frente eu vou tocar outras músicas, porque, enfim, minha própria experiência de ouvinte no lançamento de CD é legal ouvir também músicas de outros compositores. Só de um mesmo compositor. E vocês podem ouvir depois, ficarem curiosos e ouvirem depois tudo. Inclusive, está nas plataformas de streaming, Spotify, etc. Eu vou tocar uma das lúdicas dele, a Lúdicas 4, Berimbau. Eu acho que é o melhor exemplo que a gente tem no repertório do violão de realmente imitar o som do Berimbau. A Lúdicas 4, 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 Berimbau. Amém. 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 Nos próximos meses eu vou tocar cada vez mais a música desse maravilhoso violonista e explorando algumas composições que não são tão conhecidas. Vou tocar três valsas, uma delas, acho que você já conhece, mas vou começar com a mais conhecida delas, Bugrinha. 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 Um abraço. quando as unhas não estão perfeitamente lisas o som dá uma piorada sabe a piada é que o violonista está sempre se lixando mas continuando outra música do Dilermando outra valsa só um instantinho que também vou precisar mudar a afinação então essa outra valsa chama Eterna Saudade uma valsa também bem melancólica pelo nome já dá pra perceber Eterna Saudade Amém. 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 Obrigado. Bem, quando a gente fala de Dillermando Reis, tem algumas que são obrigatórias, né? Quando a gente fala de valsa de Dillermando Reis, tem uma que todo mundo pergunta que você vai tocar. Então, eu vou tocar esta música, sim. Então, para encerrar esse grupo de valsa de Dillermando, se ela perguntar. Dillermando Reis, tem uma que todo mundo pergunta que você vai tocar. A gente fala de Dillermando Reis éаньka, né? Tchau, tchau. 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 Tudo bem, pessoal? Eu sou o Marcelo Maia, sou contrabaixista. Estou aqui em nome da Banda do Peçanha para fazer um convite a vocês. Nessa sexta-feira, dia 22, ali na casa Thomas Jefferson, que fica na 606 Norte, estaremos apresentando o show da Banda do Peçanha, que são músicas autorais, minhas, adaptadas para um grupo de metais. Essas adaptações foram feitas pelo maestro Ademir Júnior. A gente acabou de vir do Chile e da Argentina, fizemos algumas apresentações nesses países e agora estamos aqui em Brasília para fazer esse show para vocês. É um show com entrada franca e espero a participação de todos que vocês compareçam. Quem não puder ir, acesse o canal no YouTube da Casa Thomas Jefferson no horário do show que vai ser transmitido ao vivo. Muito obrigado. Até lá. Obrigado. 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 Obrigado.